Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se minha marola acabar, eu tenho esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela ouvir a cena Se até deitado no colo da loira, eu lembro da morena Da morena, hein? Vamos então dar início ao bastidor do sete ou se não oito estilos, se não me engano E vou mostrar pra vocês como que eu faço aí pra ir variando os estilos Como que é mais ou menos a produção e também a montagem dos visuais, tá? Então se você já gostou desse vídeo com o bastidor ainda Comenta, tô aqui, Draco, pra saber que você apoia o meu trabalho Então o primeiro passo é que eu peguei um looping de bateria sertaneja Aqui, ó, meio na pegada rocha Já com algumas percussões Mas o violão eu vou ter que gravar nessa pegadinha aí, sertaneja Vamos dizer que eu não sou um profissional em tocar sertaneja no violão Mas dá pra... Né? Vamos lá de novo Vou colocar aqui um contrabaixo e eu vou fazer ele no teclado, tá? Vou pôr uma sanfoninha também aqui Eu nem manjo muito sanfora, mas dá pra deixar ali na caminha, fazer um fundo, tá? Beleza, o segundo estilo então a gente vai vir num trap, tá? Vai quebrar totalmente o sertanejo Batida primeiro Botar também um pad, tá? Um pad bem característico de trap, assim Pra não perder tempo Eu peguei uma levada de reggae que tem aqui no meu plugin de bateria E ficou mais ou menos assim, ó Pega uma virada Pra pegada meio rock, meio metal Temos a mesma situação Eu peguei aqui uma levada de bateria, né? Com timbre mais de rock também Então você vê que vai mudar, ó Ó, do reggae Aqui não pode faltar guitarra, então A mudança pro funk não tem muito segredo, tá? Eu botei aqui um violão mesmo de teclado, tá? Um timbre de violãozinho no teclado Pra ficar com uma característica mais de funk E aqui a gente vai pôr a batida padrão do funk, né? Com alguns timbres que eu escolhi aqui Uma coisa, então, pro brega funk, tá? Eu coloquei aqui uma clave Com timbre com efeito de uá, né? Então fica bem uá, uá É bem característico também Vamos lá, então, pra parte divertida, né? Que é botar as vozes, mudar os timbres Fazer toda essa característica vocal de cada estilo E não, não é efeito, tá? O efeito tá aqui, ó Tá no ser humano, tá? Isso chama ressonância Que você pode criar o seu timbre Da maneira que você quiser Estudando ressonância Acho que o único estilo que tem efeito Bastante efeito mesmo é o trap, né? Que tem um autotune bem forte E uns efeitos meio... Bastante delay, enfim Entre outras coisas O sertanejo, eu acho que tem um lance meio... Sim Sim Mas aqui assim, ó Sim Eu não consegui dormir Tem vários tipos, né? Mas eu acho que a característica principal é esse nasal Assim, essa coisa meio... Sim Eu não consegui dormir Tem quase assim com a mão Eu vou tentar Vamos ver como vai ficar O trap é uma voz bem largada, né? Tipo Cupa da morena Do beijo Da morena Scrip E aí tem os efeitos, né? E aí você pode ver como... O reggae já é uma vibe mais... Na balada eu zerar Ah Tem isso aqui, né? I wanna love ya Ah Eles fazem esse... Esse vibratinho aqui Aí eu pego essa vibe assim, né? Existem outros tipos, né? Mas eu gosto dessa vibe assim Meio Bob Marley, talvez Aí o rock já vem um drive, né? Um drive mais... Cupa da morena Do beijo da morena Gêna Precisa aquecer Aí você tem um galo morrendo Morena Gêna Ó, já tá saindo, tá? Lembrando que não é aqui, tá? Não esmaga aqui, ó Não é aqui Aqui você vai se machucar, tá? É uma vibração aqui atrás, ó Gêna É aqui atrás O funk já tem uma vibe Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena É uma vibe meio miscilã, assim Dá pra fazer também um negócio mesmo Me diz o que que eu posso fazer O brega funk é uma coisa bem autotunada mesmo, né? Bem robótico E aí sempre tem um negócio meio falado, né? Então eu pensei em fazer Tá até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Cantar normal aí Da morena, hein? É bem, né? Bem brega funk A parte divertida da parada Que é As roupas Aqui nessa pequena bagunça Eu tenho algumas peças separadas Que eu acho que vai resolver A minha parada Primeiramente, então Vamos para O sertanejo Que não pode faltar Uma xadrez E um chapéu Tá bom? Yo, yo, yo Roubando o celular do Draco Gang, gang, gang Ó, esse aqui é o do Trap, tá? A gente vai Usar o óculos da Jéssica Que é um óculos meio Meio estilosão, assim E boné, né? Boné pra baixo, assim Não pode faltar uma bandaninha Pra dar um visual a mais e regata E eu tô sem o papel alumínio hoje Então vai assim mesmo O regueiro não tem muito Muito o que fazer, né? Eu curto essa Essa toquinha aqui E essa blusa aqui É da minha sogra Vocês acreditam? Eu trouxe embora pra São Paulo Será que ela vai ver esse vídeo E vai me deserdar? Como genro? Eu não aguento esse personagem, velho É o melhor, sério As pessoas amam ele E eu amo ele Mais que todos Roqueiro Vamos de metal de novo Com, novamente, perucas Da Jéssica Aqui Deixa eu colocar Deixa eu tirar a mão aqui do celular Pra colocar Senão eu não consigo Tcharam Agora Jaqueta de couro, né? A corrente tá aqui Vamos lá, então Bom, funkeiro Vamos usar a mesma corrente Só que a gente vai deixar Mais largado assim Eu não tenho muita ideia Pro funkeiro, não Tem que ter o Juliette Né? Juliette Cabeça raspada Não sei se combina Vou meter um boné, então Bonézão pra trás É nóis Finalizaremos, então Com o brega funk Aqui eu peguei uma camisa colorida Vou pegar um óculos colorido Também Acho que tá bom, né? Não precisa de Cabelo pra isso Ou chapéu Talvez um boné Finalizado Agora é só eu editar o vídeo E se você gostou Deixa um Drey Contou aqui Se você gostou De acompanhar os bastidores Desse vídeo Que a galera ama tanto E eu particularmente Amo tanto Deixa aqui no comentário Qual música Você quer ver Transformada em vários estilos Beleza? Até a próxima E não esquece do like Aqui